Uma admiração, um carinho e um afeto pela também muito grande, né? E vocês têm tocado bastante junto, né? A gente tem tocado. No primeiro momento a gente começou tocando junto e justamente juntando. Agora sim, partimos das canções, desse repertório que são todas as canções que eu gravei, né? Todas com letra, que eu justamente fiz a adaptação para o violão solo. E juntando com um repertório de música clássica e tradicional japonesa. Que normalmente é tocada pelos instrumentos típicos, né? Pelo koto e pelo shamisenho. Ou seja, a gente está fazendo aqui uma... A gente se dedica totalmente ao repertório japonês. De um lado das canções, de outro lado o repertório tradicional. Tocado, e daí nessa segunda fase, com o violão se portando como se fosse um instrumento tradicional. Ah, que legal. Então eu procuro imitar os efeitos do shamisenho, do koto. E aí você teve que mudar a afinação? Você também mudou as cordas? Como é que foi essa adaptação que você teve que fazer? Exatamente. Essas duas músicas que eu toquei, já foi fruto dessa mistura com o violão e aço. Dessa experimentação sonora mesmo, né? Para você chegar naquela sonoridade que é característica, né? Porque o koto tem um som muito especial, né? Tem, tem. É absolutamente mágica. E como é que foi isso? Ela te ajudava nas afinações? Como é que foi esse processo? Era junto ou você ficava sozinho lá, trabalhando e apresentava para ela? Na verdade, eu já fiz a experiência da afinação durante a gravação do disco para violão solo, né? Então com ela, o que a gente tem feito é adaptar o repertório. Normalmente é um repertório que está escrito na escrita tradicional japonesa. Então como eu não sei ler, ela vai cantando e tocando. Você vai tirando de orelha. Daí eu vou tirando de orelha, de ouvido, escrevo. Ah, tá. E você faz a transcrição. Faço a transcrição. Invento uns sinais para traduzir alguns efeitos. Efeitos como arrastes, né? Ou então, bendes, que faz parte do universo da guitarra. Isso aqui que é típico da música tradicional, né? Ou seja... Aí você inventou uma outra anotação ali para poder fazer esses sons. Muito legal. Tive que usar esse recurso criativo de escrever de algum jeito que eu entendesse como é que ela produz esse som. E com o Shen, como é que foi? O Shen também já tem essa experiência com a música brasileira também. Também. E o Shen eu sou amigo desde a adolescência, né? Porque ele estudava flauta transversal. Depois ele foi para o Japão e se especializou no shakuhat. E a ideia foi justamente fazer um grupo que tocasse o repertório da música japonesa. E materializando o depoimento individual de cada um ali, né? Então, tem o Shen com a experiência que ele tem de vivência no país. Tem o meu contato aqui de estar apaixonado pela cultura japonesa e estudando. A Tami, que é uma representante... Originalíssima. Original, verdadeiríssima, né? Da cultura japonesa. Fizemos essa sonoridade, então, essa combinação. Devo lembrar também que eu cheguei a tocar, fazer um duo com o Danilo Tomiki. Ah, tá. Que também é um outro. Com o Shakuhat, que é outro brasileiro que especializou na música japonesa. E... E agora nesse... E tem a Letícia, que entrou para fazer a parte visual do... A Letícia eu conheci num show seu, né? E fiquei... No bonsai romã. Exatamente. Fiquei absolutamente encantado pela forma como ela... Ela sendo uma descendente japonesa, né? Ela trabalha com aquele requinte da cultura japonesa. Por outro lado, também foi criada aqui no Brasil e tem toda a influência da civilização ocidental. É uma improvisadora. E de uma leveza, de uma classe, assim. Fantástica, né? E a ideia... Você sabe que quando eu tive a chance de montar um show com mais músicos, com mais gente, ela foi a primeira pessoa que eu pensei em participar. Ah, tá. Ela justamente transforma em movimento a música que a gente reproduz, né? E... E você fala para ela sobre o que significa cada música ou ela é totalmente livre na concepção dela? Normalmente é carta branca. É pela música. Ela vai... Carta branca, a gente combina um momento e ela improvisa. Então vamos convidar eles para o Pentatônica para a gente ver. Porque agora a gente ficou curioso, a gente quer saber como é que é essa junção que você fez, né? O Xen já vai ter um programa especial sobre o Chacu...